Tem uma frase que eu gosto bastante, que é Se você lançou o produto perfeito, você lançou tarde demais. Na verdade, eu esqueci o autor da frase, inclusive se você souber do autor ou se você lembrar do autor, eu peço para deixar aqui no comentário do vídeo. Mas é uma frase que é muito legal, ela é muito forte. Se você lançou o produto perfeito, é porque você lançou tarde demais. Eu sou o Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce, e na aula de hoje eu vou falar justamente sobre esse conceito que está nessa frase. E esse conceito é muito explicado no livro que chama A Startup Enxuta, que é um livro que eu indico para que todas as pessoas que estão começando um negócio leiam esse livro, porque ele tem muitos conceitos que vão ajudar você a formatar o negócio e colocar a energia e a atenção no que realmente deve ser colocado quando você está iniciando um negócio. Bom, esse livro aborda diversos conceitos, mas um dos pilares principais está relacionado no conceito de MVP. E o que significa o MVP, traduzindo para o português, é produto mínimo viável. Então, o que o livro fala sobre isso? Hoje, muitas pessoas, eu percebo isso, porque eu faço reuniões com pessoas de várias áreas, vários segmentos, e diariamente faço reuniões, e o que eu percebo é que as pessoas querem ter o perfeito para poder lançar alguma coisa. E acabam não lançando, acabam adiando o lançamento, acabam demorando muito para colocar o projeto no ar, para entrar em campo de fato, e isso acaba prejudicando demais. Claro que você não pode confundir ter o produto mínimo viável com o lançar de qualquer jeito, não é isso, a ideia não é essa. A ideia é que você tenha algo, um produto, um projeto estruturado, pensado, que seja o minimamente viável para ele ser lançado, mas ele não vai estar ainda em condições perfeitas, mas o próprio mercado, quando você lança, vai conseguir te dar feedbacks, vai conseguir te dar elogios, críticas, que você vai direcionando, você vai ajustando um ponto aqui, um ponto ali, e você vai evoluindo gradativamente aquilo, até você atingir patamares melhores, até você chegar em níveis muito melhores. Mas se você esperar chegar em níveis excelentes ou melhores para lançar, você não vai lançar nunca, porque você só vai atingir o nível de excelência quando você estiver dentro de campo, quando você estiver com o projeto no ar. E aí que você vai conseguir entender onde você está errando, você vai conseguir fazer ajustes, mudar de rota, mudar de direção, e evoluir o seu negócio. Por isso que esse livro, os conceitos que ele aborda, todos são colocando o que você deve pensar exatamente, onde você tem que colocar o seu foco, a sua energia, para que você tenha um produto que já dê para ser lançado, que ele seja algo minimamente viável para ser lançado, e a partir daí você conseguir evoluir e ter sucesso com aquele produto. Lógico que o que a gente está falando aqui, eu vou focar esse conceito em relação à loja virtual, ao e-commerce que você está lançando, porque eu vejo as pessoas, quando elas vão iniciar um negócio, elas querem ter o tudo perfeito. Ah, eu só vou lançar quando a plataforma estiver 100% perfeita, quando eu estiver com tudo perfeitinho. E assim, se você estiver com a loja estruturada, lógico que ela não pode ter problemas graves, problemas onde você vai comprometer a sua imagem. Então, a foto está muito ruim, você não tiver feito nenhum planejamento. É lógico que aí você não tem nenhum mínimo para lançar. Então, por isso que eu falei, não pode confundir lançar de qualquer jeito com um produto mínimo viável. Você tem que ter um planejamento, entender o seu mercado, o seu público-alvo, qual o posicionamento que você vai entrar em relação à oferta que você vai oferecer, como você vai fazer a divulgação, ter um planejamento de marketing mínimo ali, para você poder entrar em campo. Não é sair de qualquer jeito. Mas você não precisa estar com tudo 100% perfeito, até porque você não vai saber que está perfeito até que você lance. É impossível você saber que aquilo é perfeito antes de você ter isso realmente em campo, ter lançado isso. Então, você tem que ter, sim, esse planejamento mínimo. E a hora que você estiver com a coisa de uma maneira que já dá para lançar, não é bem ainda isso que eu queria, eu gostaria de que fosse bem melhor do que isso, ok. Mas já é algo que, vamos colocar aqui, você não tem vergonha de lançar, que é algo que cumpre as funções padrões do que tem que ser cumprido. Por exemplo, no caso de uma plataforma de loja virtual, é uma plataforma que vai cumprir o que tem que ser cumprido, vai ter a vitrine, vai ter o processo de checkout, carrinho, vai ter os relatórios que você precisa para gerenciar o negócio, você vai ter autonomia para fazer a gestão do conteúdo ali minimamente. Ok, então lança. Aí, quando você lança, você vai começar a aprender diversas coisas, o mercado vai te dar vários feedbacks, você vai errar uma série de vezes, e aí você vai arrumando, você vai melhorando, você pode migrar depois de plataforma, fazer upgrade naquilo, entender o que é deficitário naquela plataforma para você poder evoluir, e só que você vai entender isso quando você estiver com algo realmente de fato em campo, você estiver isso acontecendo de fato, você estiver operando oficialmente. Então, eu indico a leitura desse livro, A Startup Enxuta, porque nele, ele consegue explicitar de uma maneira muito clara o que você tem que dar atenção para realmente conseguir lançar logo algo. Então, voltando lá para o início da aula, aquela frase que se você lançou o produto perfeito, é porque você lançou tarde demais, ela vai muito de encontro a isso. Não fique esperando ficar perfeito para lançar, porque se você ficar esperando, talvez você nunca lance, ou quando você lançar, alguém já lançou antes algo bem menos perfeito e já começou a ter sucesso antes de você. Então, é uma frase que fica aí, que eu não lembro o autor, como eu comentei, se você lembrar, deixa o comentário, por favor, mas ela vai muito de encontro com o conceito desse livro, que eu indico a leitura para vocês. E antes de concluir a aula, só vou mostrar aqui a capa do livro, A Startup Enxuta, o autor é o Eric Ries, não sei se pronuncia Ries, Ries, não sei, mas é esse nome aqui, que é esse livro aqui de capa azul, que é um livro muito legal para quem, mesmo que você já começou o negócio, lógico, a leitura é indicada para quem ainda vai começar um negócio, mas se você já começou, mas está no início, ele é muito importante, porque ele tem muitos conceitos práticos que com certeza vão agregar para você e você vai conseguir extrair diversos conhecimentos para você aplicar no seu negócio, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, valeu, até a próxima aula. Eu queria te fazer dois convites, um deles para você se inscrever no nosso mini treinamento gratuito. Esse mini treinamento ensina o passo a passo para que você consiga montar a sua loja virtual de muito sucesso. Você vai aprender o passo a passo para escolher a plataforma adequada, o que você precisa estruturar no seu e-commerce para que você consiga realmente fazer as vendas e atingir o sucesso, quais são os custos envolvidos para que você consiga montar uma loja virtual e que essa loja virtual consiga acompanhar o crescimento do seu negócio e principalmente como fazer para divulgar sua loja virtual, quais são os três pilares principais e fundamentais de qualquer estratégia de divulgação para que você atinja o sucesso. Fica o convite para você se inscrever nesse mini treinamento gratuito, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreva lá e já receba instantaneamente o login e a senha de acesso e comece agora mesmo as aulas. O segundo convite é para você se inscrever agora no nosso canal do YouTube e acompanhar as próximas aulas que saem toda segunda e quinta às 11h30 da manhã. São aulas novas e exclusivas para você que é assinante do nosso canal receber em primeira mão esses novos conteúdos, beleza? Valeu, até a próxima!